Ó, o cara ali é máfia azul cabuloso. Deixa eu falar em casa só, chega aí, chega aí, chega aí. Máfia já tem que meter aqui, ó, cadê? E aí, meu brother? Tranquilo, meu bom? Não, você vai tirar a foto depois que eu falar com você. Como é que é que é? Olá, Isabela. De rolê mesmo, esperando a mina chegar aí pra dar um rolê com ela hoje. E você? Aline. É a mãe? Não, sou tia. Tia, cruzeirense? Não tô super nenhum. Com certeza, esse reforço assim que chegou aí vai ser da hora, viu? Quer dizer, tamo botando fé, né? Tá voltando da escola? Sim. A pessoa de mãe, onde tá? Integral, só que hoje só de manhã, porque eu vou no dentista ali. Aí eu te vi aqui, eu tive que parar aqui. Para de show, só vem cá. Minha mina chegou ali. Ó, ó, vai lá, hein? Cuidado, hein? Valeu, Deus. Juízo, viu? Você acha o Lucas, seu bonito? Eu acho. Ah, não, é feio demais. Feio. Tô brincando, o chocado é bonito mesmo, como é que vai falar que não é? O que é? Isso aí é seu mesmo ou de um trabalho que vocês estão fazendo?